O que que ela fez? O que que é isso, mano? O que que é isso? Cara, que peça, meu filho? Mano, ela fez os caras se baterem, mano, que peça, filho! Olha isso aqui, tem a Camille batendo na Serafine e o Jayce batendo na Serafine, mano! Cara, que peça, mano! Irmão, ela no mesmo kit, ela dá enraizar, ela dá... Ela joga o cara com um ulti do Lee Sin, ela dá enraizar, ela tem o E da Zaira, ela tem um negócio do kit do Lee Sin, que ela pode jogar o cara de longe pra outro lugar, ela tem um negócio que revive os caras, ela tem um ulti que peguem na... Que pariu, um monte de gente ainda faz os... Cara, que peça, mano, faz os aliados se bater, cara, que que é isso, véi? Que que é isso, mano? Que que é isso, véi? Mano, já é esforço pra pensar que essa porra do... Dessa Renata aí é o dragão com tech, só que melhorado? Tchau, 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 tchau!